Pode, né? O ano passado foi uma coincidência, só existia aquela possibilidade, né? Um numa posição, o outro na outra, para ter o cruzamento naquele momento, né? Se não fosse naquele momento, a gente não cruzaria mais. Esse ano o regulamento funciona da mesma maneira. Eu acho que é difícil que se repita essa situação, eu torço até para que não aconteça, para que os dois tenham condições de subir, eu acho que seria bom para o futebol penambucano se as duas equipes conseguissem, na mesma temporada, o acesso à Série C e o futebol de Pernambuco colocasse mais dois times na Série C. Mas, enfim, a gente está trabalhando aqui com essa experiência do ano passado para entender que essa primeira fase é importante, porque você precisa buscar a classificação no seu grupo, mas ela é mais importante ainda porque você precisa preparar o seu grupo, além da classificação, para as próximas fases, né? Então, eu tenho falado muito isso com o grupo, a gente tem percebido nesses três jogos, né? Nessas três semanas, praticamente, que eu tenho no clube, um rápido entendimento sobre isso e a gente tem evoluído de jogo a jogo e, com isso, os resultados vêm, porque realmente o elenco é qualificado e tem tudo para buscar uma classificação. Obrigado. Obrigado.